O Santos movimenta o futebol paulista. Depois do goleiro Zete, o clube anuncia mais uma grande contratação. É Vanderlei Luxemburgo. O contrato da carreira e do próprio futebol brasileiro. Cem mil reais mensais por dois anos. A transação depende apenas de alguns detalhes a serem acertados hoje à tarde numa reunião de Vanderlei, com a diretoria do Santos e talvez até com a presença de Pelé. Vanderlei Luxemburgo. Diante do Vasco, o Santos promove a estreia oficial de seus reforços. Os jogadores estivessem calma porque nós tínhamos jogado muito melhor do que o Flamengo e nós tínhamos praticamente dado os gols ao Flamengo. Então que eles tivessem 45 minutos para poder fazer mais um gol, porque nós seríamos campeões. Não desesperar. Então acho que essa personalidade da equipe hoje, mesmo sendo jovem a equipe, foi muito importante. Bom sujeito que é, Vanderlei Luxemburgo puxa o samba no pé e com as mãos. Ele é o mestre de cerimônia de uma festa que não tem motivo aparente, mas tem uma importância enorme. Para que o Santos se dê bem, Vanderlei Luxemburgo não acha que seu trabalho deva se restringir a táticas e treinamentos. Para ter sucesso, ele gosta também de promover a união do grupo. E este trabalho o Luxemburgo desenvolve na casa dele. A cada 15 dias, o técnico reúne jogadores, diretoria, comissão técnica e familiares para saborear um churrasco. Ali, entre uma garfada e outra, o grupo vai armazenando forças para detonar os adversários. Nessas ocasiões, o chefe libera até a cervejinha. Mas todo mundo sabe que não pode abusar, porque depois tem cobrança. Aqui ele libera, mas chega de campo... Vai cobrar, né? Pô, cobra demais. A cervejinha está liberada. Todo mundo, né? Os meninos, todos que quiserem tomar a cervejinha, pode tomar. Vai cobrar essa mão, quando entrar no treino, vai jogar tudo fora. Pela primeira vez, a taça vai chegar pelos ares. E eu quero com o helicóptero, pô, Jaquibo. Nós trabalhamos para isso muito. Em 16 minutos do segundo tempo, o helicóptero levanta voo em São Paulo. E Luxemburgo não vai esperar para ver. Ele mantém o costume de comemorar sozinho no vestiário. A conquista veio porque nós acreditamos, desde o início, que poderíamos conquistar. Luxemburgo percebeu e colocou mais um atacante. Última substituição do jogo. Era a última tentativa. Mas depois de apenas dois minutos, o goleiro Fábio Costa fez pênalti. Somália bateu e marcou o segundo gol do São Caetano, preocupando o técnico Vanderlei Luxemburgo. Não acabou a competição. A competição ainda continua. Aumentou a nossa dificuldade. Nós tínhamos a vantagem, a vantagem passou para o São Caetano. Mas não acabou a competição. A gente está no grupo, a acreditar que você pode ganhar, que você tem que ganhar, que você vai ganhar. A vitenante. Onde coroa, a vitória? Vencer é assim, odia é a idade? Caraca, é torrado. Eu disse você, a chapa é a mesma dignidade. Eu disse isso, né? A história não dá para apagar. applied untukエl chapa. Dois Santos, está lá dentro, é do Peixe, zero São Caetano. E cabeceou como centroavante no chão o Kleber, que é um jogador espetacular, mas isso é mérito do Luxemburgo. Luxemburgo pode ter os defeitos que for. Agora ele como treinador nesse país aqui, ninguém é igual a ele, porque ele modificou a forma de jogar, está indo ele vibrar. O Fernandinho está até assustado ali atrás que apareceu agora na imagem da Band, porque ele modificou, colocou o Moraes, esperou aquela hora para modificar que ele ia colocar o Tabata, aí o telefone dele não estava funcionando. Ele modificou a forma do Santos. O Carlos que lesionou o joelho, o Wanderlei olha para o relógio do Antônio Melo. Os jogadores do Santos fora do campo, Domingos, Antônio Carlos, todo mundo esperando o apito final. Zé Roberto pode comemorar porque se recuperou, não é isso? Não, é o seguinte, o que ele se doou, o que ele se entregou no jogo... Luxemburgo está indo embora. O que ele... é uma característica também. A bola está em jogo, o Luiz pega. Não quer falar como sempre, já saindo o Wanderlei. É todo o título que ele conquista... Ele chama atenção para ele. Todo o título que ele conquista, quando falta um pouquinho, ele vai embora. Ele vai embora para o vestiário e os jogadores é que ficam comemorando dentro do campo. São 47, Luxemburgo sai e sai comemorando com a torcida do Santos. O juiz foi direitinho, Arnaldo, nessa final do Zé Henrique? Foi, pela dificuldade do jogo, ele ficou muito bem. 2 a 0 para o Santos. Aqui para ser uma grande equipe, ela tem que ter uma referência, tem que ter um grande jogador. Você tem que descobrir um grande jogador. Para aquele jogador, chamar a responsabilidade para aqueles jogadores que têm potencial, que são talentosos, mas não estão ainda com toda a florada, sua técnica, tem potencial para crescer, você tem que chamar a responsabilidade. Eu falei, eu vou tirar o Zé Roberto de onde ele joga, vou colocar ele na frente. Eu conversei com ele, se levou um jogo, eu falei, eu nunca joguei aí. Mas não tem problema não, vai ali que você vai se dar... Por quê? Porque o Zé Roberto tem técnica, habilidade e uma condição física privilegiada. Então eu tinha que fazer as pessoas de fora, tá certo? O meu time entender que tinha um líder técnico. Faz aquilo tudo que eu venho trabalhando com vocês ao longo do tempo, realiza. E a realização nossa hoje é ganhar o campeonato. E eu acredito nisso. Eu falei o tempo para vocês todinho, o tempo todo que eu estou aqui, que nós vamos ganhar o campeonato, nós vamos ganhar o campeonato, vamos ganhar o campeonato, vamos ganhar o campeonato. Não ganhamos! Falta 90 minutos. Falta 90 minutos. Falta 90 minutos. Obrigado.